Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Cartões Elo, Diners, do Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Chega ao fim os acessos ilimitados para os três cartões. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, a Caixa Econômica foi o último banco para dar o veredito final. A partir do dia 5 de janeiro de 2023, a Caixa Econômica dá o fim também aos seus acessos ilimitados. Ficando então o Bradesco, que já eliminou os acessos ilimitados, o Banco do Brasil, dia 3 de janeiro, elimina também os acessos ilimitados, e a Caixa Econômica, dia 5 de janeiro, elimina os acessos ilimitados à sua bandeira Elo, Diners. Para a Caixa Econômica, era o único cartão que tinha o maior benefício de acesso à sala Zips através do Elo, Diners, no caso pela Caixa. No Banco do Brasil, também a Caixa, a Elo, Diners, era o único cartão com acessos ilimitados. Já o Bradesco, ele tem aí o Visa Infinity Aeternum, no Private e Prime Top T, e o Elo, Diners, que também tinha o acesso ilimitado. O Bradesco foi o primeiro a eliminar os acessos ilimitados do Private Pass. E aí, como que funciona a partir de agora? A partir de agora, os clientes do Bradesco têm apenas 8 acessos através do Private Pass. E para você saber como que aparece para você no caso, você tem duas formas. O Private Pass já está atualizando o aplicativo, vai mostrar para vocês 8 acessos aí pelo Private Pass. Antigamente, para você, ele aparecia como acesso ilimitado, que eu vou mostrar para vocês assim. Para você aqui o nome Private Pass e Diners Club. E em seguida, ele mostra para você aqui agora os acessos ilimitados e uma visita cortesia, ainda no caso, o da Caixa. Eu vou mostrar para vocês, dar uma olhadinha, como que aparece, no caso, o benefício para o Elo Nanquim. E aí, vocês vão verificar que do Diners vai ser mais ou menos assim. Então, eu estou mostrando para vocês o meu Elo Nanquim do Banco do Brasil. Dois acessos restantes, porque eu nunca usei o Elo Nanquim do Banco do Brasil. De vocês, vai aparecer no caso, esses dois acessos, serão 8 acessos. E para quem tem o Elo Nanquim do Bradesco e do Banco do Brasil, serão dois acessos. Já para o Elo Nanquim da Caixa, são 4 acessos, tá? Para que você entenda como que vai funcionar. Já para os clientes Elo Diners da Caixa, Elo Diners do Bradesco e Elo Diners do Banco do Brasil, serão oito acessos e com esses oito acessos por ano, você pode levar quem você quiser com você. Então, não tem limite de acesso na sala VIP com o Elo Diners a partir de agora. Ou seja, antes você podia levar um convidado. Agora, você pode levar consigo três pessoas, quatro pessoas, deduzindo dos seus oito acessos, tá? Se você é uma pessoa que viaja bastante, por exemplo, e não tem nenhum cartão ilimitado, a sugestão é você migrar para um cartão que ainda tenha o acesso ilimitado, por exemplo. No Priority Pass, hoje no Brasil, só temos alguns cartões ilimitados. O Dux Eurobike, o Dux tradicional, né? E o Centurion de Santander, que é ilimitado para a pessoa física. E para a pessoa jurídica, o Visenfin de Corporate do Bradesco, tá? Então, esses são ilimitados ao Priority Pass. Já ilimitado com convidados e adicionais na sala VIP, nós temos três cartões no Brasil ainda. O Autos do Banco do Brasil, o Cicred, Mastercard Black e o Black Merit do Cicobi. Esses três cartões são ilimitados para titular, adicionais e convidados. Você pode levar 100 pessoas que está livre para convidados também, lógico, respeitando as regras de cada sala VIP, tá? Com isso, a Caixa perde todos os cartões que te dão acesso ilimitados. Ou seja, a Caixa Econômica não tem nenhum cartão mais que emite acessos ilimitados, tá? A Caixa agora, no máximo que teria, é oito acessos pelo Diners da Caixa e dois para o Nankin. Só que a Caixa dá quatro acessos para o Nankin, tá? Já no Bradesco, o cartão ainda continua ilimitado. O Visa Infinite Corporate, ilimitado ao Priority Pass. Já o Bradesco teria, então, o cartão Visa Infinite com acesso ilimitado, para o titular do cartão apenas, e o Visa Infinite Aeterno para o Prime, Top Tier e para o Priority. Então, dois cartões ilimitados em salas VIPs aí, ele sendo o Visa Infinite Aeterno para o Lounge Key e Visa Airport Company, tá? E já a Caixa Econômica, ela não tem mais nenhum. E o Banco Brasil perde também os acessos ilimitados também para com seus cartões. Ela, o Visa e Master não tem cartão ilimitado, ficando apenas oito acessos por ano junto ao Priority Pass. Já o Banco Brasil Visa Autos, ele tem aí o Visa Infinite Autos com acesso ilimitado ao Lounge Key e Visa Airport Company, que no caso o Dragon Pass, para o titular, adicionais e convidados ilimitados, tá? Então, o Banco Brasil, ele perde o cartão com Priority Pass ilimitado, mas ele tem agora o Diners com oito acessos, o Visa Autos com ilimitado ao Lounge Key e Dragon Pass. Então, o Banco Brasil não está tão ruim ainda. Ruim ficou para a Caixa, ruim foi o que mais sentiu aí dos três aí, porque o Banco Bradesco tem o Aeterno ilimitado ao Lounge Key e Dragon Pass e oito ao Priority Pass. Então, não está tudo perdido para quem é cliente Aeterno do Bradesco e para quem é cliente Autos do Banco do Brasil, né? Mas, mais uma vez, caso você queira migrar, aí a quantidade de acessos não é suficiente, você pode manter um cartão como ele, um Elo com oito acessos, e migrar para pedir um cartão Visa Infinite, no caso do Prime Top Tier, o Aeterno, do Banco Brasil, o Autos, ou ainda da cooperativa Cicobi Black Merit ilimitado ao Lounge Key, ou Cicred Black Merit ilimitado ao Lounge Key também, e aí você teria acesso ilimitado para o titular, adicionais e convidados. Se para você não ter interesse de ter acesso ilimitado para convidados, aí tem outras oportunidades, como a Porto Seguro Visa Infinite, Porto Mastercard Black, você tem a Uniprime Mastercard Black ilimitado para o titular e três convidados por visita, Unicred Visa Infinite com acesso ilimitado com um convidado por visita também, tá? Então, são as novas operações aí dos cartões Elo Diners, Banco Brasil, Caixa e Bradesco, que mudaram agora, definitivo, os acessos ao Diners. Aqui no canal Cartões de Crédito, a Renda. Vamos para os abraços, então? André Neto, um grande abraço! Júnior Marques, um grande abraço! Elaine Kimura, um grande abraço! Sr. Silva, um grande abraço! Le Jones, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!